Oi amigos, tô de volta, começa o vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal Né, não é tão legal assim, que vocês já estão ouvindo A Maria Alice já sabe o que que é E não quer sair da cozinha E vai tomar vacina a Maria Alice e a Maria Flor E o Zé Felipe e minha mãe Eu não vou tomar porque eu viajo e da outra vez que eu tomei eu tive bastante reação Da gripe, né, no caso Eu não vou tomar agora porque eu viajo por uma campanha muito importante Semana que vem Semana que vem não, domingo já Segunda-feira E hoje é sexta E eu fiquei da outra vez mal de reação, normal Então eu vou tomar depois quando eu voltar Mas todo mundo da KGO vai tomar E eu vou tomar pra vocês tudo Porque eu sempre filmo e eu sei que vocês gostam de vlog, de vlogs assim De muito like aí Se inscreve no canal, gente Tu arrumou a 12 milhões, então bye Se inscreve, compartilha, compartilha, ativa o sininho Seja vídeo todo santo dia, 7 horas da noite Segue no Instagram, por cima do sininho pra vocês E qual mais é que vocês querem ver no canal esse ano de 2023, tá bom? Então E já ela tá me escondendo no desconhecimento Pra vocês terem ideia Ah, vigila vai engraçar Porque eu falei com ela Eu falei, olha Maria, você vai tomar vacina Pra você não tá dando dói Expliquei tudo e ela já sabe Então Mas eu vou fazer o que, gente? Tem que acabar E é um mal necessário Certo No barrigão da flor No barrigão da flor Oi, princesa Vamos tomar o meuzinho? No barrigão da flor No barrigão da flor Agora eu tenho que tomar o meu café Você já tá na papinha? Já tem mais sabores? Olha, que delícia Olha, que delícia Não gostou? Eu gostei Minha, tia, não vai apertar essa bocetinha Minha, tia Minha, que delícia Minha, que delícia Minha, que delícia Eu quero dar essa minha bodeira Se ela é mais difícil Enquanto ela se vai tomar um estante Já tem essa doção Mas agora acabou, né? Depois dela Isso é a última Ainda não Minha, tia Ai, que delícia Ai, que delícia Tia tá aproveitando as bocetinhas Pra você fazer o meu alimento aqui Tá bom? Tá bom Se movendo aqui Dois Ai, que delícia Tá quase aqui na bocetinha, tá? Nossa, aqui Nossa, aqui Nossa, aqui A bocetinha A bocetinha A bocetinha Vai ser a três bocetinhas Pra fazer a bocetinha na boca, tá? Muito bem Pode parar Vamos lá? Sim Vamos lá Pode sentar com ela Sozinha Liza E vou colocar aqui, ó Pra dar um estiradinho Olha só Nossa, que legal Tinha A bocetinha Depois você Meu amor Ah, que bom Agora eu te amo A bocetinha Ai, meu amor Ah, não, gente Ah, que dema reflux? Achou Cadê Maria Flá? Achou Cadê a Flá? Achou Nem tá doendo mais Tá no susto Gente, ela é bem mais sentida que a Maria Alice Olha, olha só Bocetinha Hum, que sentinha Parabéns 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 Não, meu amor Mas ela é tão forte Não, meu amor Mas ela é tão forte Olha, ela deve ter uma latinha Para de olhar Pra entender E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chama ela para o lado, de lá tem a Mari, que ela não veio aqui. Lá tem a Mari ali do outro lado, ó. 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 E passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Galera, o que acontece? É, Maria falou da de boa. Não teve reação não, ó. Tá tranquila. Quietinha. Tô sentindo que ela tá até mais de boa. Eu sou forte, tio. Funcionou como relaxante pra ela. Bonitinha. A Mari Alice também tomou. A Mari Alice, mas a Mari Alice nunca foi de ter reação. Nunca. Todas as vezes vocês votaram no vídeo de vacina vlog. Toda vez eu finalizo o vídeo falando assim, gente, Maria Alice não teve reação. Ela não tinha reação. Quem tem mais reação é aqui, ó. Mas não senti nada até agora, não. Tava de boa até agora. Só falou. Sentiu que deu reação, não. Ou sabe o que que eu falo se deu reação? Até agora não deu, não. Mas qualquer coisa, me segue lá no Instagram que eu posto pra vocês. Ou respondo aqui depois, tá bom? Então deixa muito like nesse vídeo. Eu sei que vocês gostam de vlog assim. Pegar as dedos no like. Se inscreve no canal, a gente tá arrumado 2 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho e serve de todos os dias, 7 horas da noite. Você filmou a Mari Alice tomando? Não deu, porque eu tava com um vídeo. Então é isso que eu queria falar. A Mari Alice, gente, foi bem complicado. Porque ela chorou bastante. Ela já viu a tia da vacina. Ela já viu a tia e chorou e tal. Mas enfim. Teve que colocar vídeo do vovô. A gente colocou o Léo no Instagram pra ela ver. E você sabe que eu não gosto de postar quando a criança tá chorando. Então, de qualquer forma, se filmasse, teria que cortar. Porque ela chorou bastante. Mas não é por dor, não. Porque ela começou a chorar antes. Quando ela viu, já sabe, gente. Quase dois anos de idade, a criança já tá entendendo as coisas, né? Ela tá muito esperta. Na hora que viu a tia, na hora que eu falei assim. Porque eu conversei com ela antes. Falei, Mari, daqui a pessoa vai tomar vacina e tudo mais. Depois a tia falou assim, quando é desse jeito, vive. Nem deixa tomar e acabou. Porque eu avisei ela antes. Por exemplo, eu falei assim, Mari, daqui a pessoa vai tomar vacina. Aí, o que acontece? Não vai doer pro seu bem. Depois a mamãe te dá um chocolate. Depois você vai dar de carvalho. Não sei quem entrar na piscina. Não adiantou de nada conversar, gente. Não adiantou mais serve de aprendizado. Aí ela começou a chorar desde então. Desde a hora que eu falei, ela começou a chorar. E aí, depois ela chorou e chorou e chorou. E depois tomou vacina. Parou. O Zé deu um pedacinho de chocolate pra ela. Parou de chorar. Foi lá bichar, foi pro piso, né? Então, assim, chorou porque não gosta, né? Quem gosta de agulhada? Ninguém gosta, nem nós. Mas, enfim, foi esse o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem muito like aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!